Meu caneco, meu nome é Xinglau e eu amo o Catnap e o Dog Day E eu amo eles tanto que eu vou pintar o meu gato de Catnap e meu cachorro de Dog Day Toma, prontinho, agora você tá lendo gato Catnap e cachorro Dog Day Negativo Xinglau, não pode ter Catnap e não pode ter Dog Day O que? Pai, você acabou com meu gatinho e meu cachorro Quantas vezes eu vou te falar, não se meta com os monstros Isso porque a gente morava em uma vila de humanos Ainda mais que eu sou um caçador de monstros, eu odeio os monstros Ah, é verdade, o meu pai é o maior caçador de monstros do mundo Eu já cacei o Grimace Shake e os Quebe de Toilet E as minhas próximas vítimas serão o Catnap e o Dog Day Você deveria ser igual ao seu pai e caçar os monstros, não gostar deles Eu não consigo, eu amo muito o Catnap e o Dog Day Eles são os meus monstros favoritos Você me dá muito desgosto Eu tenho um castigo ideal pra você Toda semana o Dog Day e o Catnap vem na nossa vila e roubam todos os nossos diamantes Hã? Como é que você sabe que são os dois? Como você tem tanta certeza que são os dois, pai? Pode ser qualquer um Não, olha a pegada aqui do Dog Day e do Catnap E também eles deixaram os seus pelos para trás Pera, pelo de gato? E pelo de cachorro? Ai, porcaria O Dog Day e o Catnap realmente estão roubando a gente E agora pra você aprender de vez que eles são os monstros Vai ter que ficar de guarda e proteger nossos diamantes essa noite Ai, tá bom, fala sério Porém, algo terrível aconteceu Ai, fala sério Já tá todo mundo dormindo aqui na vila E eu vou ter que ficar cuidando dos nossos diamantes O que eu não percebi é que o Dog Day estava vindo atacar Pera aí Aquele É o Dog Day Isso aí, maravilha Eu vou roubar todos os diamantes E o melhor de tudo O pateta do Xinglau nem tá vendo Eu tinha certeza que ele era incompetente Pera Ele me chamou de filho Essa voz é o meu pai Ele tá vestido de Dog Day Maravilha, vou roubar tudo Ai, eu quase que esqueço de pintar o Catnap Prontinho Essas tintas do Xinglau até que serviram pra alguma coisa Eu não tô acreditando nisso O meu pai se veste de Dog Day E pinta um gato de Catnap Pra culpar os monstros Oh, pai Isso aí que você tá fazendo é coisa de sem vergonha, hein Ah, Xinglau Eu não sou o seu pai Eu sou o Dog Day Uau, uau Que mané, Dog Day Você é meu pai Eu vi Eu tô reconhecendo a sua voz E eu vi você pintando o gato Negativo, olha só Eu sou o Dog Day Eu deixo até pegadas no chão Você liga Nossa, olha só Pegadas do Dog Day Ô, galera O Dog Day roubou os diamantes de novo com o gato Tchau, tchau, manezões Ai, meu Deus Eu não posso acreditar O meu pai é o ladrão da vila Ai, não O Dog Day e o Catnap atacaram de novo Você não fez nada, garoto Não Não foi o Dog Day e o Catnap Foi o meu pai O quê? Para de mentir, garoto Você acha que eu ia roubar os diamantes da nossa vila? Eu, o grande caçador de monstros? É, não fala besteira, menino Seu pai é o herói da vila Se você observar aqui no chão Dá pra ver claramente que foi o Dog Day e o Catnap Ai, eu não acredito Agora todo mundo da vila tá pensando que eu menti Mas eu não menti, não É isso aí, galera Eu sou o herói da vila Eu nunca faria isso com vocês Vocês me amam Você é incrível Você é incrível O genio Ele é o melhor Ele protete a gente Vê com o cara legal E agora, como você duvidou de mim, Xinglau Você está expulso da vila dos humanos O quê? Expulso? Pai, me perdoa! Não Se você gosta daqueles monstros Viva com eles Então foi exatamente o que eu fiz Eu fui pra bem longe da vila dos humanos Eu não era mais bem-vindo lá Nunca mais volte, aberração Ai, porcaria Eu não acredito que eu fui expulso da minha própria vila de humanos Só porque eu gosto de monstrinhos como o Dog Day e o Catnap Um dia eu vou provar pra todo mundo que eles não são maus E sim os humanos Esses sim são maus Hoje eu vi tudo E o meu pai é o pior de todos O único problema é que meu pai tinha um plano horrível Pessoal da vila dos humanos Agora que meu filho não está aqui para me atrapalhar Eu juro que irei me vingar do Catnap e Dog Day Por roubar a gente por tanto tempo E deixar todo mundo na miséria É isso aí Ele é um herói Pega o Catnap e o Dog Day mesmo Nós te amamos, nós te amamos Isso, do jeito que eu planejei Muahahaha Eu não acredito que meu pai me expulsou da vila E agora eu não tenho onde morar Eu estou perdido nessa floresta E ainda por cima Alguns monstros começaram a aparecer Ai, era o que me faltava Era o que me faltava Saiu daqui Saiu daqui Bem que meu pai me falava que os monstros realmente são do mal Sai zumbi Sai, sai Eu preciso correr deles Eu preciso Então depois de algum tempo correndo daqueles zumbis Ai, vai, 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 vai Eu acho que eu estou despistando eles Eu acho que eu estou despistando eles É, eu acho que eu realmente despi... P, 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 peraí Isso é pegada de gato e cachorro Não, não, não Eu só posso estar ficando maluco Isso é falso Catnap e Dog Day não existem de verdade Isso é um mito que contam lá na minha vila Não pode ser A minha vida toda Eu quis ver eles Mas no meio dessa floresta macabra Aqui não É, isso aqui é um osso de cachorro e um peixe que algum gato caçou? Ai, isso aqui tá começando a me dar medo É, parece que as pegadas acabaram por aqui Eu devo tá ficando mal... Ah, Catnab, eu acho que ele tá assustado Calma, calma, eu vou botar ele pra dormir Como assim? Ah, gás do sono Ai, eu realmente tô ficando maluco Hã? Finalmente eu acordei Eu tive um sonho maluco que eu fui expulso de casa e encontrei o... Ai, Dog Day! Catnab! Não, 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 não Agora já era, eu vou virar jantarzinho deles Eu sabia eles usam gás do sono pra me deforar agora Dog Day, sai daqui Tá bem É, eu? Eu tô bem sim, mas vocês vão me deforar, não vão? Eu odeio carne de humano Claro que não, a gente não faz isso Pera, vocês não são do mal? O meu pai sempre falava que o Dog Day e o Catnab eram monstros malignos Não, os humanos são monstros malignos Eles caçam a gente o tempo todo Ah, eu perdi meu primo semana passada Quer dizer que vocês são os últimos da espécie? Isso mesmo Só tem uma coisa que eu não entendi Por que você me deu esse gás do sono e me trouxe pra cá? Pera, aquela ali é a casa de vocês? Porque você é humano, não é? Você é o único que pode deter outros seres humanos Nós precisamos de treinar e te deixar mais forte Eu não tô entendendo nada Porque pra mim vocês já são fortes o suficiente pra se defender dos seres humanos Mas a gente não é forte o suficiente Eles têm muitos E somos só dois Além do mais tem um cançador super poderoso Ele parece com você Isso porque ele é o meu pai, galera Tome ele Não, não Sai daqui cachorro, sai daqui Se controla, Dog Day Ai, tá bom Vem cá Eu vou te apresentar a nossa nova casa Você tá perdidinho Ai, eu não sei se eu confio neles não Eles mal me conheceram e parece que já estão me adotando Será que eles vão me devorar lá dentro? Ai, tomara que não Mas seria uma boa treinar e ficar mais forte Pra me vingar daquela vila de humanos Eles me expulsaram de lá E fora que eu adoro o Dog Day e o Catnap Eu sou muito fã deles Por aqui Ai, calma Eu só ando em duas pernas Vocês andam engatinhando Parece ser bem mais fácil E que cheiro é esse? Dog Day Você só topou na minha cara? As vezes eu faço isso Ai, você me paga Ai, meu Deus Finalmente Finalmente eu subi aqui A casa desses dois é bem legal Eles moram nesse vale aqui em cima Pra se esconder dos seres humanos E galera Cadê o super poder que vocês vão me dar, ei? Eu quero o seu poder de uivado E eu quero o poder de fazer os outros dormir do Catnap Ele tá achando que é fácil Não é assim não, garoto Você vai ter que passar por alguns desafios Ai, sempre tem o desafio desses vídeos dos Bowers Nunca vi Ai, mas agora é hora de comer Porque eu tô com muita fome Ah, hora de comer, hora de comer Eu não vejo a hora de me alimentar Cadê o rango aqui na mesa? Ah, isso aqui dá uma delícia O de hoje tá sopimpa Vocês não comem na mesa Vocês comem em potes Ai, gente, animal, você não lembra? A mesa é só pra subir e ficar em cima Ai, os animais fazem isso mesmo Deixa eu ver o que tem nesse baú Só osso de cachorro? E só peixe? Eu não gosto de atum E tá cru? Ai, já vi que vai ser difícil a convivência Pelo amor de Deus Esse aqui é o segundo andar Onde ficam os nossos quartos Ah, que da hora Peraí, isso aqui é uma caixa de areia? Banheiro? Peraí que tem que usar Dá pra parar de olhar Eu preciso de privacidade Nossa, tá bom Os gatos fazem xixi e cocô na caixa de areia Mas esse é gigante, assustador Ficou engraçado É porque você não viu meu banheiro ainda Para de fazer xixi no sofá Ai, desculpa Cachorro mal, cachorro mal Ai, meu Deus do céu Esses dois são muito engraçados Ô, galera Mas vocês me falaram que precisavam que eu treinasse Os caçadores de monstros estão perturbando vocês tanto assim? Eles estão sim Inclusive, olha ali na janela Hã? Olhar aqui na janela? Deixa eu ver Maravilha Eu já descobri onde aqueles monstros moram Eu sabia que soltando meu filho pela floresta Ele encontraria os monstros favoritos dele Até o pôr do sol de amanhã Eu venho com meu exército de humanos E acabo com esses monstros pra sempre Eles são os últimos da espécie mesmo Ahahahahaha Meu Deus, eu não acredito O meu pai é bem pior do que eu pensava Ele vai acabar de vez com meus monstros favoritos Ah, galera Meu Deus, parem de brigar Vocês parecem cachorro e gato A gente é cachorro e gato Ele é muito burrinho, não é mesmo? Ei! Galera, vamos logo pro treinamento Eu tenho que ajudar vocês e ficar mais poderoso Eu quero os poderes de sono do Catnap E todos os super poderes também do Dog Day Calma, garoto O dia foi longo Vamos descansar Eu já tô indo pra minha cama Boa noite A sua caminha parece muito confortável Essa porcaria aí Não, eu prefiro minha caixa de papelão Nossa, ele é igual os gatos da vida real, mano Ai, eu também vou pra minha caminha Ai, ela é muito confortável Não, Dog Day Você sabe que não pode ficar aqui dentro Cachorro dorme lá fora Ah, sempre isso Meu Deus do céu, esses dois são muito engraçados Pelo menos tem uma caminha pra mim agora Boa noite, galera Então no outro dia começarem os nossos treinamentos Bom dia! Tá na hora do meu treinamento Hã? Vocês já estão acordados, é? Cachorro mal Cachorro mal Você sabe que não pode ficar mordendo a casa Mas eu tava com fome Você não fez o café da manhã Peraí O Dog Day tem uma mordida tão forte Que é com um pedaço da parede Essa aí ainda é pequenininha Você não viu o que ele fez no sofá outro dia Cachorro mal Quando você não tomar banho, eu não reclamo Ô, galera Vamos parar de perder tempo E começar logo o meu treinamento Tá caindo uma chuva Mas acho que não tem problema Eu não vou não Pode ir Ah, não É me falar que tu tem medo de água, Catnap? Não é medo É... É, talvez seja medo sim Ai, eu tenho medo de errar Ai, 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 ai Meu Deus do céu É por isso que meu pai vai conseguir acabar com vocês Vocês só ficam brigando Vocês não treinam direito E o tempo tá passando O próximo Porto Sol já vai chegar É melhor você baixar esse teu tom, garotinho Ai Quer ver a razão? Não, 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 não De jeito nenhum Eu não esqueci isso não, galera E olha só Parece que a chuva tá passando Ah, maravilha Vai dar pra gente treinar Coisa boa Ah Ah, esqueci que é alto Ai, ai, ele é muito pouco Sorte que gato sempre cai em pé Lá vou eu Ah, nossa, realmente gato cai de pé Eu quero aprender esses poderes qualquer hora Então quando o nosso treinamento finalmente começou Ai, galera Eu tô o dia todo aqui treinando com vocês Como derrotar os seres humanos E tô achando que esse treinamento é furada Eu não aprendi nenhuma habilidade Não tô super poderoso Furada é você Você é muito fraco Você ainda não tá preparado pra aprender nossos poderes, Xinguilão Não Vocês que não entendem O meu pai não é fácil A gente precisa me preparar o mais rápido possível Tenha paciência Meu Deus Ele é muito perdedor Logo, logo Eles cairão na minha armadilha Ah, peraí Esse cheirinho bom de carne Tá vindo daqui? Isso Já tá dando certo Toma Toma, mano Toma Ah, ah Catnap Cadê o Dog Day? Ele tá logo Ah Ué Cadê ele? Ah, carninha Carlinha Que delícia Ah, peraí Isso é uma armadilha Isso Finalmente Finalmente Eu peguei o Dog Day Agora vai ser bem mais fácil de invadir aqui Depois acabar com o Catnap Você agora é meu Dog Day Eu vou te pegar Ah, ah Não, não vai não, Pugento Eu vou te levar agora pra nossa base Todos vão me adorar muito mais O quê? Eu não acredito O Dog Day foi pego pelo meu pai E eles estão levando ele lá pra Vila dos Humanos Vamos nessa Eu sei onde fica, Catnap Você ainda é muito fraco Você não vai me ajudar em nada Eu não tô nem aí Eu vou ajudar você, Dog Day Eu vou te ajudar O Dog Day ficou preso lá na Vila dos Humanos Eu sou o melhor guarda de todos Você nunca vai escapar Eles vão me ouvir Super oivado Calma aí, Catnap, meu filho Você esqueceu que eu não sou tão rápido quanto você Eu sou só o humano Eu não sou ágil como um gato Isso só prova que você não tá preparado para nossos poderes Hã? Pera Ele tá pedindo socorro Esse é oivado do Dog Day Dog Day, a gente tá chegando Nossa senhora Eles fizeram a nossa casa em cima dessa montanha Pra proteger contra os monstros Isso aqui é muito alto e cansativo de subir Eita Parece que eu já tô vendo ele, Catnap Não faz barulho, Xinguilau Ou vão descobrir a gente Nada vai passar por mim Eu tomei muito café hoje Eu tô bem atento Nossa senhora Todo mundo da vila tá dormindo Mas aquele guarda parece que tá bem imperativo Agora ferrou Já era Não vamos conseguir pegar o Dog Day Deixa que eu salvo ele Ai, começou a chover Não vou não Quê? Você vai deixar seu amigo por causa de uma chuva? Catos odeiam chuva Você sabe disso Só tem uma maneira de salvar o Dog Day Me ensina a usar seus poderes de sono Que eu apago o guarda Ai, tá bom, tá bom Hã? O que que tá acontecendo? Logo, logo você vai entender Ai, meu Deus O que que aconteceu? Catnap, você me paga! Ele me levou pra algum tipo de dimensão maluca Você não tá em uma dimensão maluca Esse é o seu treinamento Treinamento? Pera aí Quem são esses homenzinhos vestidos de pijama? Não é hora de dormir Você está dormindo, Xinglau Você precisa derrotar os seus pesadelos Então é assim que eu vou ganhar os seus poderes, é? É melhor eu ir rápido pra conseguir pegar o Dog Day Sai daqui Sai daqui, bicho feio Nossa, tem vários Esses aqui tem até espadas Não, 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 não é possível Meu Deus do céu Sai, sai Sai daqui Eu não posso perder Eu não posso perder de jeito nenhum Vaza Isso Eu tô acabando com eles Eu tô acabando com eles Mas ainda tem dois Esses parecem ser bem mais fortes Eles me encurralaram, sai fora Eu odeio essa dimensão Eu odeio essa dimensão do Catnap Toma Ô, meu filho Você não adianta fugir Você não vai me derrotar Sai, sai Sai daqui Sai daqui Ei, ei Pesadelo Vem cá, pesadelo Boa, um já foi Cai fora Cai fora Vem aqui, meu filho Vem, vem cá Que você é o último Nossa senhora Ih, ele parece ser forte Ah, boa Acabei Eu acabei com o último pesadelinho O quê? Você foi rápido, Xinglau Você tem potencial É isso aí Agora Me dá seus poderes de Catnap Hã? Eu voltei Isso significa que eu consegui seus poderes E... Pera aí Ô, o que que aconteceu comigo? Por que que eu tô diferente? Logo, logo Você vai se tornar um monstro Assim como a gente Ah, então quanto mais poderes eu ganho Mais eu me transformo Ah, eu gostei desse estilo Eu tô bonitão Mas até o final desse vídeo Eu vou ficar completamente diferente Então assiste até o final Agora tá na hora de eu testar os seus poderes, Catnap Olha Parece que eu tô veloz e ágil Como um gato Eu pulo alto também É maravilhoso ser um gato Não é mesmo? É, bem legal Eu sempre caio de pé Mesmo de lugares altos como esse telhado E eu não faço tanto barulho andando Mas eu quero experimentar o melhor poder de todos Esse do parkour é bem legal Mas o que se destaca nos poderes do Catnap É o poder de fazer os outros dormirem Ali embaixo tá o guarda E como vocês estão vendo Ele tá mais acordado do que nunca Ninguém vai passando aqui E o que ele acha? Ô, guarda-bobão Peraí Quem é você? Ô, Xinglau Você veio me resgatar Nada disso Você não vai resgatar ninguém O cachorro é nosso Atacar Nada disso Ativar Gás do sono Ô, peraí Que que é É, rapaz Não é que funcionou? Esses poderes são incríveis Oh, muito obrigado, Xinglau Fica tranquilo, Dog Day Eu te salvo Agora vamos sair daqui, Xinglau Porque eu estou sentindo o cheiro de humanos Ai, é melhor a gente correr mesmo Temos que nos preparar mais antes da batalha Boa, é isso, galera Eu não acredito Eu consegui resgatar o Dog Day Usando os poderes do Catnap Eu tô rápido Eu também agora tô pulando super alto igual um gato E eu tenho os poderes de fazer as pessoas dormirem Mas isso não é o suficiente pra acabar com aqueles humanos Você vai ter que aprender o meu poder também Ah, Dog Day Parando pra pensar Qual é o seu super poder? Correr atrás do próprio rabo Olha que legal Não, não é isso Ele tem os poderes muito bons também Ah, é como fazer xixi no sofá? Nada disso Eu tenho uma super mordida E um super olfato Um super olfato? Eu duvido Quanto tempo eu não tomo banho? Pra ser mais exato Uma semana, um dia, 24 horas e 3 minutos Caramba, rapaz Não é que o cara é bom? Ai, eu quero esses poderes sim Ai, tá chovendo Eu tô indo pra casa Ai, esses gatos Nunca vi Vamos logo Eu preciso aprender esses poderes Porque logo, logo Meu pai vai atacar vocês E o melhor de tudo Eu posso pular Porque agora eu caio de pé Rapaz, maravilha Ai, ai Que maravilha Eu não acredito que eu prendi o Dog Day Não Cadê o Dog Day? Ah, eu acabei pegando no sono E ele sumiu Mas eu vi o seu filho Calma aí Você pegou no sono E você falou meu filho Impossível É, ele tava meio diferente Mas eu tenho certeza que foi nele Não, meu filho é inútil Eu vi com meus próprios olhos Ele não consegue fazer nada Ele é um perdedor E agora você também tá demitido Não Sai, sai Eu tenho filho pra alimentar Demitido Todeia, ai Meu Deus do céu Pelo jeito eu vou ter que fazer tudo sozinho Então começou meu treinamento com o Dog Day Oh, meu filho Por que você me trouxe nesse lugar estranho? Aqui é um labirinto E na verdade esse daqui é o maior labirinto do mundo Você tá aqui pra treinar os seus instintos de cão Ah, treinar meus instintos? Como assim? Como você sabe Eu tenho o melhor olfato do mundo E eu preciso que você tenha um também E por isso eu escondi um pedaço de osso nesse labirinto gigante Ai, já entendi Você quer que eu use o meu olfato Pra sentir o cheiro de um osso escondido nesse labirinto enorme? Aham Ai, você tá de brincadeira Eu não tenho um olfato tão bom, meu filho É horrível Eu nem sei o que tá hoje e o que não tá Ah, eu não consigo Osso Osso É... Tá por aqui? Não Aqui é uma parede É, eu desisto Quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir não Ah, isso tem cara de problema seu Tchau, tchau Ai, é o que me faltava Vamos lá, Xinglau É melhor você ir logo Logo, logo Seu pai vai tentar capturar o Dog Day novamente E o Cat Nap pra exterminar eles Eu não posso deixar Se concentra, Xinglau Use o seu instinto superior Ok, me concentrar Ok, me concentrar Sinta o cheiro do pedaço de osso no meio desse labirinto Vai, Xinglau Ó, você consegue Você consegue Vamos lá Não Eu não tô sentindo cheiro de nada Opa Eita Eu acho que eu consegui ver algo Nossa Eu acho que isso aqui eu tô sentindo só com cheiro Olha Tem duas coisas brilhando Ó, maravilha Esse desafio é facinho O Dog Day pensou que eu ia ter dificuldade Vem cá, ossinho Vem cá Ossinho Vocês não são osso Não Nós somos os odores Odores? Como assim, Dog Day? Ai, esses odores ficam me atrapalhando quando eu tento cheirar algo É, pode dar uma cheiradinha aqui, ó Ai, para Não Eu vou tentar correr, mas eles ficam me perseguindo É sério? Vocês vão me atrapalhar até o final? É isso aí, hein Só serve para atrapalhar teu narizinho Porcaria, Teodores Não é isso que eu quero cafungar Sai Deixa eu ver se eu não tenho uma espada ou algo do tipo Eu não tô conseguindo me concentrar para tentar achar o osso Prontinho Eu tenho uma espada aqui Sai daqui, seu odor chato Sai daqui Eu vou tentar achar o osso Ah, eu acho que o osso tá aqui atrás da parede Eu tô conseguindo enxergar Vem cá, meu ossinho Enganei Toma, toma Agora eu tenho uma espada Vem cá Vem Não, 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 não Não, 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 não Ai, volta aqui, volta aqui, irmão Vem aqui, seus odores Ai Agora vem cá, acabei com um Eu vou acabar com o outro Você nunca vai me encontrar Eu tô atrás de você, Odorzinho, meu nariz é bom Ai, não, ele tem um nariz muito bom, esqueci disso Eu enxergo você de longe Nossa, mas ele é rápido, o que que é isso? Sai Ai, ai, ai Sai da frente, sai Não pega, não pega Seu ruim de mira É muito difícil, sai daqui Ele tá indo até a cara Galera, deixa o like e se inscreve no canal Pra me acabar com ele logo Ai, bati a cabeça Ai, 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 socorro Agora já era, agora você já era Eu tenho uma espada Não vai, não vai, não vai Maravilha Não Agora me concentrando de verdade É Eu acho que eu já tenho certeza onde esse osso tá Então meu nariz vai me levando automaticamente pelo labirinto Até o osso Vai, vai, vai Ah, o baú Achei Eu achei Isso significa que o meu olfato ficou incrível Eu tenho todos os instintos de um cachorro agora Dog Day, vem me dar meu poder Parabéns, Xinglau Você merece Então depois da gente ter voltado pra casa Eu tô muito feliz Porque eu tive a minha próxima evolução Agora eu tenho os poderes do Dog Day e do Catnap E pois é, galera Eu tô cada vez me transformando mais em um monstrinho Mas se isso vai me deixar bem mais forte pra acabar com meu pai Não é problema Além de eu tá super rápido E tendo o poder de fazer as pessoas dormir Agora eu tenho um super olfato e super força O único problema é que meu super olfato começou a captar algo Pera, pera aí Isso é cheiro de perigo Tá vindo da minha casa Ah não Olha só É o pôr do sol Isso significa que o meu pá Ai não A minha casa tá completamente destruída Pera Dog Day Catnap Não, 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 não Eu não acredito Eu me enrolei tanto treinando Que esqueci deles Aguentem aí, galera É isso aí Eu não acredito Eu finalmente Consegui Eu acabei com o Catnap E acabei com o Dog Day Eu oficialmente sou o melhor caçador de monstros Boa, boa Tomara que eu não tenha chegado atrás Pai Ah, você Você é um Xinglau Você realmente virou uma aberração Você virou um monstro E eu sou um caçador de monstros Não permito isso para o meu filho Não Sai daqui Eu não quero falar com você agora Eu quero falar com o Catnap e Dog Day Você se preocupa mais com eles do que comigo Você não é páreo pra ele Não Eu já consegui o poder de vocês dois Mas eu sou muito forte Eu já acabei com todos os monstros do Minecraft O esquema de Toilet O Gourmense E agora os dois para minha coleção também Não, pai Você não derrotou todos Ainda Falta um monstrinho Ah De quem? Do que você tá falando? Você não acabou comigo Pera Você tá se transformando Eu sabia Ele tem potencial Finalmente Essa é a minha versão final E eu vou fazer minha vingança contra você, pai Agora, meu não sou o Xinglau Eu sou o pato do mal Não Impossível E esse é o seu fim Toma Não E agora, Catnap e Dog Day Eu vou dar todo o meu poder a vocês Isso Eu perdi todos os meus poderes Mas pelo menos agora vocês estão vivos novamente Mas e agora, Xinglau? Você não tem mais pai Não tem família pra voltar Não Eu não tô sozinho Agora eu tô com a minha família de verdade Muito obrigado por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos E se inscreve no canal Tchau Eureka 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 A cada like é um tapa no sandega Eureka Eureka E pro Xinglau Uma panqueca Eureka 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 Eureka